Um dos universos paralelos mais misteriosos e sinistros que já ouvimos falar, o mais surpreendente é a quantidade de pessoas que garante ter ido para esse tal de Sete Além. Mas o que é Sete Além? Supostamente seria um universo paralelo ou uma outra dimensão, onde todos nós poderíamos chegar? Acontece que não sabemos ao certo como chegar em Sete Além. O que podemos saber até agora são apenas características contadas através de alguns relatos encontrados. Basicamente, esse lugar seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que bem mais obscuras. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e escura, e que as pessoas que se encontravam lá teriam os olhos mais fundos e negros, uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são poucas, e o que sabemos é que Sete Além não seria um lugar muito bonito. E o que você não iria gostar muito é de estar lá, né? Os primeiros relatos que se tem conhecimento a respeito de Sete Além surgiram há muito tempo atrás, lá na época do Orkut. Era uma rede social semelhante ao Facebook. Lá existia uma comunidade chamada Sete Além, que teria sido criada por um rapaz chamado Luciano Milite. Nos anos 90, esse cara teria passado por uma situação bem fora do normal, e aí, com o passar do tempo, aproximadamente uns 10 anos depois, ele resolveu abrir uma comunidade no Orkut para poder contar a sua história e conversar com outras pessoas a respeito do assunto. No relato de Luciano, ele estava voltando de uma de suas aulas da faculdade e precisava pegar o ônibus para ir para casa. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, pois praticamente todos eles passavam em frente à sua casa. E por isso ele pegou o primeiro ônibus que apareceu, sem nem perceber qual era o seu destino. Afinal, assim ele deu sinal para o ônibus e entrou normalmente. Sentou e começou a ler um de seus livros. Uma coisa bem normal e que grande parte dos passageiros fazem. Logo, Luciano reparou que seu ônibus estava demorando um pouco para chegar no seu destino. Foi aí que, nesse momento, uma senhora se aproximou dele e o cutucou e fez a seguinte pergunta. Você não vai para Sete Além? Vai? Lógico que o cara não entendeu nada, né? Ele ficou se perguntando. Sete Além? Como assim? E a senhora falou mais uma vez com ele. Esse ônibus vai para Sete Além. É melhor você descer. Ele sorriu meio confuso, olhou para o lado e percebeu que todos os passageiros, muitos estranhos estavam olhando para ele. Segundo ele, os passageiros tinham aparência assustadora. E nesse momento, todos começaram a gritar de forma ameaçadora mesmo. Vai descer? Desce agora. Imagina, gente, a situação. Foi aí que, assustado e estranhando toda aquela situação, ele desceu e viu o ônibus indo embora para um caminho totalmente diferente do que ele estava acostumado. Bom, gente, essa história do Luciano sobre Sete Além e, supostamente, a história que deu origem a todas as outras, que é uma situação bem estranha, não é mesmo bizarro? Você pega o ônibus normalmente, uma senhora começa a te perguntar sobre um destino que você nunca ouviu na vida e, de repente, todos os passageiros começam, então, a te assustar, a gritar, falando para você descer. Quem é que não ia ficar assustado, né? Não desceria na mesma hora. É claro que essa história marcou a vida do Luciano, que dez anos depois se aproveitou das redes sociais para relatar o fato ocorrido com ele, utilizando aí o antigo Orkut, que é uma das redes sociais mais usadas, que eram usadas na época aqui no Brasil, e ele resolveu criar uma comunidade para ver se encontrava outros relatos de outras pessoas que também teriam conhecido esse lugar. E não é que a ideia dele deu certo, e após pouco tempo, vários relatos a respeito de Sete Além começaram a aparecer no Orkut, um mais bizarro que o outro. Bom, e aqui vai ser uma das primeiras séries aí falando sobre alguns relatos de Sete Além. Se você gostou desse primeiro vídeo, deixa o seu like e comente aqui. Você já teve alguma experiência? Manda para a gente que a gente conta aqui no canal, tá bom? O link aqui da nossa página no Facebook vai estar aqui, você pode mandar ou você deixa aqui nos comentários, que eu conto para você no próximo vídeo. Conto para todo mundo aqui do canal no próximo vídeo. Eu vou começar a voltar com mais séries contando histórias de Sete Além. E até o próximo Sobrenatural. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho